Fala, torcedor aqui, Canta e Vibra! Hoje, na manhã de hoje, o Palmeiras oficializou a renovação de contrato com a Puma. Então a Puma vai continuar no Palmeiras, ela está sendo a fornecedora de materiais esportivos do Palmeiras desde 2019. E o Palmeiras estava aí na negociação com a Puma, mas não só com a Puma, com outras Adidas entrou no meio, uma outra que eu esqueci o nome também entrou, mas aí o Palmeiras optou por continuar a parceria com a Puma. E esse valor, o valor, que é uma parte fixa, renderá mais de R$ 40 milhões. E o vínculo do Palmeiras com a Puma vai ser válido até o final do ano de 2028. Estou lendo aqui a matéria, as partes não confirmaram os números, pois depende de um resultado de vendas de produtos também. Mas houve um aumento considerado substancial na parte fixa em relação ao último contrato. Antes da renovação, o Verdão arrecadava cerca de R$ 40 milhões por ano como fornecedor de materiais esportivos. E o Palmeiras também, a parceria entre a Puma também, como eu falei, foi iniciada em 2019. E com o vínculo serão, ao menos, nove anos de contrato, de parceria entre o Palmeiras e a Puma. A decisão do Palmeiras de manter, de abrir concorrência, mas manter a Puma, além de ter, o Palmeiras recebeu sete ofertas. E por isso também conseguiu trabalhar para aumentar a sua margem, aumentar o contrato para receber um pouco a mais. A Adidas estava muito no palio, uma hora chegou, o Palmeiras tendia mais para a Adidas, porque a torcida queria bastante, algumas pessoas dentro do clube também gostavam muito da Adidas, pelos anos que ficou aqui no Palmeiras. Mas o Palmeiras renovou com a Puma. A decisão por renovar o atual fornecedor se deu, além do aumento do contrato, também pelo engajamento da empresa na criação de linhas de roupas exclusivas. A gente viu que o Palmeiras, que a Puma, além das camisas oficiais que está fazendo, também vai fazer uma outra linha, fiz uma linha lá para uma camisa do Abel. Então, vem trabalhando nessa área, além de que uma delas, inclusive, será a principal, uma linha especial para o Mundial de Clubes que o Palmeiras vai disputar no ano que vem. Dentro do Palmeiras, entende-se que a Puma tem se engajado cada vez mais em campanhas do clube, como projeto por um futuro mais verde. Além disso, a diretoria vê uma presença cada vez maior dos uniformes da equipe em lojas do exterior, que é uma das cláusulas, uma das condições que o Palmeiras estava querendo, não só da Puma, mas das outras também, de que os uniformes do Palmeiras, as camisas e as outras linhas também fossem também exportar, fossem vendidos fora daqui do Brasil. E parece que conseguiu isso aí com a renovação com a Puma. Falando agora, amanhã tem um jogaço, Botafogo e Palmeiras, Botafogo e Palmeiras estão empatados na classificação e amanhã nós temos aí um jogo, aquele famoso jogo do 6 pontos e o Palmeiras está se preparando. Ainda não vai contar com o Richard Rios, o Richard Rios jogou a final da Copa América e o Palmeiras deu aí uns dias para ele ficar com a família, descansar e só voltar ao Palmeiras no sábado. Então o Richard Rios não jogará na... não vai jogar nesta quarta, né? Então o Palmeiras aí conta, por exemplo, conta aí com o reforço do trio que o Palmeiras apresentou essa semana, que é o Felipe Anderson, o Gia e o Maurício. O Felipe Anderson e o Maurício já foram apresentados e já aparecem no BID, então já podem jogar. O Gia ainda não, então pode ser que hoje, no finalzinho da tarde, geralmente é quando o BID aparece, o Gia possa aparecer e aí também poderia ficar disponível para o jogo. Isso não quer dizer que vão jogar, quer dizer que estão disponíveis. Se o Abel vai levá-los, aí é outro sistema, né? O Richard Rios, né? Como eu falei, vai ficar de fora. O reserva... quem poderia aí ficar na função dele, que é o Zé Rafael, continua aí com a lesão, tá na transição física e ainda não... ainda também não tem condições. Então quem vai assumir a vaga aí é o Gabriel Menino. Então o Gabriel Menino vai continuar aí na posição até o Richard Rios voltar. Além do Zé, o Murilo também tá na transição física após a lesão e também não joga. E o Lázaro e o Bruno Rodiques ainda seguem na recuperação, né? Então, cara, assim, o provável Palmeiras que pode encarar o Botafogo, acho que o Abel não vai mexer tanto assim. Então deve quase manter o time do último jogo. Então é o Mike, o Gustavo Gomes, o Vitor Reis, o Piqueires, o Aníbal Moreno, o Gabriel Menino, o Rafael Veiga no meio e na frente o Rony, o Estevam e o Flaco Lopes. Então vai ser um jogo aí extremamente importante. Lembrando que esse é o primeiro confronto aí após aquele jogo lá do... aquele histórico 4x3. E antes e depois disso, nós ainda temos o confronto do Botafogo e do Palmeiras também na Libertadores. Então vai ser um jogo de arrepiar, vamos ver. Palmeiras vencendo, se torna o líder aí isolado do campeonato brasileiro. Então é um jogo extremamente importante que, cara, eu nem sei como é que o Botafogo vai... como é que o Botafogo vai se armar, se vai pesar aquele jogo do ano passado. Mas eu acho que os jogadores do Palmeiras têm que esquecer aquele jogo e jogar... e jogar isso aqui, o que é o que importa no jogo de hoje. Não vou esquecer, pô, 4x3, ficou lá no passado. Vamos jogar esse jogo aí agora, que eu quero que os jogadores entrem no sangue dos olhos. Porque essa partida é extremamente importante no rumo aí do campeonato brasileiro. Beleza? Esse aqui foi minha análise. Não foi minha análise não, né? O vídeo aí de notícias. Se você gostou, curte, compartilhe e se inscreve aqui no nosso canal. Amanhã vai ter vídeo comentando pré-jogo, vai ter vídeo pós-jogo. Se tiver surgido alguma notícia a mais aí no longo do dia ou no dia de amanhã também, eu vou postar aqui, beleza? Avante palestra!